Música Existem meus cadernos de caligrafia clássicos, é um caderno, e dentro desses cadernos de caligrafia existem as divisões também, existe o caderno para desenho de letra, existe o caderno para desenho da composição, são cadernos maiores, você precisa escrever mais coisas, um caderno de letra pode ser um caderno a 5, a 6 as vezes e tal, mas na minha mão qualquer coisa vale, dando para escrever assim, eu acho que está legal. Então eu vou mostrando alguns exemplos de imagens feitas, testando vários tipos de cadernos diferentes, aí no caso de referência, esse caderno foi muito interessante porque, desse mundo virtual que a gente vive na internet, tem umas coisas que são interessantes, esse é um caderno que eu troquei por um pôster de uma caligrafia que eu fiz, de uma série de uma serigrafia que eu fiz, e até o pôster que eu vou sortear depois, que alguém vai sortear para vocês depois, eu fiz a troca de um pôster por esse caderno, por uma professora lá no sul, e passou a ser o companheiro João, ela foi super bacana, ainda mandou um lápis daqueles que são todos coloridinhos, o grafite tem várias cores e tal, e torna o vício, é um caderninho, mas eu tenho uma questão muito forte que é a questão da letra, que é a questão de estar sempre desenhando, lógico que, às vezes, dificulta, você desenha tudo certinho, mas às vezes você tira proveito disso, em alguns momentos dá, em alguns momentos você tem aquelas felicidades, assim, que o ônibus para, então a estação, o metrô, não chega, não chega, não chega, e saca o caderninho do bolso. Você fala que você o tempo todo está fazendo a caligrafia, alguma vez você já se sentiu um grafiteiro? Porque o grafiteiro, ele está na rua, ele está grafitando os muros, né? E você já sentiu, assim, alguma relação com isso? Até mesmo através do modismo, dessa tendência, você já se sentiu, assim? Já, já, porque eu como... a caligrafia, ela vai te levando a coisas, né? Cada vez mais... então, uma pena chata é sempre uma pena de ponta quadrada, uma pena chata é sempre uma pena de ponta quadrada. Não importa se ela tenha 6 milímetros de largura, se ela tenha 1 centímetro, 2, 3, ou então você pega uma vassoura que tenha uma... a parte frontal dela, a parte de barreira aberta, ela ser uma vassoura, ela é uma espuma de 40 centímetros. Então você vai poder desenhar uma letrinha, um amnóstolo com 1,60m de um todo. Mas essa questão de escrever na rua é interessante, porque eu realmente me sinto tentado, porque escrever na vertical é muito bom. Esse daí é um registro das minhas caligrafias, muitas vezes de ônibus, né? Algumas são mais difíceis de se fazer e tal. Outras realmente estão em casa. E o caderno é um ser vivo, né? É eleito, pô, ele sai de casa de um jeito, às vezes aquela página que está escrita só a saudade, né? Ou então está escrita só... está só molhado, e você vai lá e coloca alguma coisa por cima, né? E causa esses efeitos estranhos, essas coisas que você vai guardando, né? Para tentar tirar proveito de alguma forma. Mas o interessante é que eu prezo muito pela questão da estética da caligrafia mesmo, e sim, da técnica, né? Eu acho que eu sou muito mais feliz quando eu tenho um trabalho de experimentação, onde eu estou dominando a técnica daquilo que eu estou fazendo, sabe? Que eu estou realmente bem na prática, eu estou ali bem desenvolvido. Porque é ruim, às vezes, você ficar se valendo só do acidente, né? O acidente acontece, os acidentes felizes, né? Rola, né, Renan? Mas se você ficar dependendo só disso, não sei. Às vezes você não está num dia muito bom, você não vê o acidente acontecer. Então acho que é legal a gente estar presente o tempo todo. E coisas que, por exemplo, iam virar uma coisa perdida, né? Porque em algum momento tinha dado errado, virou um caderno, virou a capa de um caderno. Que tipo de profissional procura? Ah, tem... É muito diverso. Mas o pesado mesmo é estudante de design. Tem gente de moda também, arquitetura, gente de artes plásticas, mas o pesado é design. E é pesado, assim, tem muito estudante e tem muito profissional também. Eu tenho alunos, por exemplo, tem gente que faz produção de projetos de nota na Casa da Moeda. Não sei nem se o Marcia está aí, pois convidei. Mas você tem gente, por exemplo, já tive gente de administração mesmo, fazendo. Pessoas que foram lá porque o avô era contador, tinha um monte de penas que nem caligráficas eram, mas quis aprender, foi lá e... Mas o pesado é estudante de design, né? Isso mesmo, exatamente. Esse trabalho, por exemplo, eu enviei para uma publicação americana. Estava selecionando páginas de cadernos de artista. Mandei, pô, vou publicar. Ótimo, maravilha. Então, essa... Eu achei legal a gente ter esse registro, né? E conhecendo também... Eu sou viciado com cadernos, né? Isso dá uma certa fissura. Além da questão da caligrafia de estar praticando, eu tenho essa sorte, assim, de poder ter por perto várias pessoas que fazem cadernos, que me dão cadernos de presente, que me vêm cadernos lindos, enfim. Fica interessante você, cada hora, você mexer com material diferente. Porque eu trabalho muito com folha solta também, porque eu gosto de grande formato, gosto de fazer pôster. E grande parte dos posses que eu faço, das coisas grandes que eu faço, na verdade, são ampliações manuais, são interpretações dessas coisas pequenas que eu faço nos cadernos. Às vezes, muito rápido. E, às vezes, para você construir isso de uma forma maior, dura um pouco aí o nosso maridão. E eu tenho, assim, uma convicção que é importante a gente deixar as coisas. Então, é importante... Eu brinco, eu faço uma brincadeira, porque o importante é que se deixa. Não é que você vai deixar, né? Você usa, você tem os cadernos de registro, mas tem que deixar. Isso era uma brincadeira que eu fazia nos ônibus, que eu fazia um cartão por dia, dando uma mensagem bacana, assim, legal. Botava no envelope. Colocava lá, deixava lá, trocava de lugar. Via o que que dava. Às vezes, as pessoas... É... Às vezes, as pessoas pegavam, às vezes, as pessoas olhavam, assim, não pegavam. Os caras pegavam, aguardavam. Às vezes, nem abria. Tinha gente que abria. Tinha gente que nem... Eu já vi um cara, uma vez que pegou, olhou, o envelope fora, assim, com o guardador no bolso. Bacana. A gente vai deixando. E como é que a gente deixa isso? Quais são as formas de a gente deixar o nosso trabalho e tal? Eu acho que a questão muito legal é da aula. Eu adoro lecionar, adoro da aula. E é porque aí você vai ver, você vai trocar muito, né? O aluno te ensina muito, a gente faz as perguntas assim que você não estava pensando. Você não tinha parado para pensar ainda. Então, é o momento que você para para pensar nas coisas, né? Para você buscar, correr atrás da teoria. E ver como as pessoas também, com um empurrão, né? Às vezes, com um detalhe de um... De lidar com um instrumento diferente, ou então, de lidar com algum suporte diferente, proporcionam a elas, né? Grandes emoções. Esses são trabalhos feitos no workshop aqui no Rio, né? Lá no estúdio. Essas fotos são de trabalhos realizados lá no estúdio. Após o meu... Gabriel... Que é um aluno também. É isso em São Paulo. E é interessante você ir correndo, você achando, você vendo... O país é muito grande. Então, você encontra pessoas que têm, assim, carência, né? No sentido de... Acredita numa coisa, mas não faz porque não aparece a mim para falar assim, Olha, eu faço. Uso dessa forma. A coisa acontece desse jeito. E aí, você permite, né? As pessoas utilizarem a caligrafia. E eu digo que permite usar pelo seguinte, ela tem que aprender, né? Muita gente acha, às vezes, ver um curso assim que tem muita... Tem até peixe no aquário, vê na foto. Acho que, ah, pô, é só chutar o balde. Não, você pode chutar o balde, mas vai ser muito mais interessante se você tiver o que encher, né? Se, pô, se chutar o balde vazio, não acontece nada. Se ele tiver cheio, que é legal, que faz o estrago, né? Que é interessante.